E aí que eu queria trocar essa ideia com vocês. Primeiro que eu brinquei com essa parada de chinês, muito pouca coisa. A chinesa é super, hiper, mega... Fica no inventário 5G e tal. Não, os caras são sinistros. Eu tenho um apreço enorme para a China. Eu já morei na China. Você morou na China? Morei. Quanto tempo? Ah, por várias temporadas. Ah, entendi, entendi. Então a China tem um carinho muito especial. Caralho, tu tem 29 anos e olha a tua vida, que doideira. Tem seis passaportes carimbados. Que da hora. Completos, assim. Nossa. É 300 shows por ano, né? Mas a China é sensacional. Eu estou só brincando com essa parada. Muito bom deixar claro isso. São sensacionais e muita personalidade. Mas o ponto é o seguinte. Quando fala ruim, né? Tipo, ah, porque o gráfico é uma merda. Não é por isso. Por quê? Deixa o cara falar. Desculpa, desculpa. Eu quero ouvir, porque é importante ouvir o porquê que vocês acham ruim para eu poder também argumentar. Sim, mas o jogo, a própria aposta dele é bom. O que ele é? É um entretenimento acessível para uma galera aí que, pô, não tem um celular igual o teu, tá ligado? É um celular mais levinho. Roda em todo mundo. É legal. Ninguém conseguiu pegar o FPS e catapultar para tanta gente quanto o Free Fire. Bom, sabe o que eu acho do Free Fire? Isso é ótimo. Eu acho que ele é um... Eu acho que... Bom, o ponto de vista social do Free Fire é muito foda. Eu acho que ele inclui um monte de gente que não tinha acesso a jogo nenhum. Ou, sei lá, podia jogar aquelas porras de Tetris, tá ligado? Agora o moleque pode jogar um jogo Battle Royale no celular dele que roda em praticamente qualquer aparelho. Eu acho que como entretenimento, para quem curte esse tipo de jogo, é maneiro, dá para você jogar em qualquer lugar e tal. Só que quando eu vou jogar, eu não gosto, tá ligado? Eu acho que... É uma questão de gosto. É uma questão de gosto, exato. Eu falo que o jogo é ruim, mas é uma questão de gosto. Claro, porque o que eu quero levantar aqui para vocês é o seguinte. Primeira parada de todos, assim, esse, como você falou, é o primeiro jogo nessa categoria Battle Royale que conseguiu emergir no Brasil mais real. O Brasil real, não o Brasil oficial. O Brasil real, claro. O Brasil real, profundo, tá ligado? E a acessibilidade é incrível. Teve o primeiro torneio indígena, tá ligado? De Free Fire, em 16 aldeias diferentes. Isso é uma coisa do Free Fire que é sensacional. No meio da Amazônia, irmão. Os caras jogando com 3G, 4G. Então isso é muito incrível. Essa acessibilidade é muito incrível. E essa é a maior matriz do jogo. Porque, por exemplo, eu fui para a Singapura com os desenvolvedores do Free Fire. Eles mostraram um mapa animal, que era numa época com a Lahari lá. Falei, caraca, lança. Ele falou, pô, a gente não pode lançar ainda. Eu falei, por quê? Ele falou, porque só os celulares mais picas estão conseguindo rodar. Os outros não. Entendi. Então eles têm que, eles mesmos, reduzir, descer alguns degraus de gráfico para poder ter essa acessibilidade. Então, cara, isso é um ponto muito importante. Por quê? Porque, cara, você pela primeira vez está dando oportunidade para muitos jovens poderem jogar, tá ligado? E tem, inclusive, uma questão mais social. Não da questão social, do cunho social, mas uma interação social, tá ligado? As pessoas estão lá, montam squad, montam família, criam uma própria rede social. Os amigos. Muitas pessoas devem fazer amigos. E, tipo assim, quando você fala, por exemplo, e eu vou até, cara, sei lá, vou usar aqui o Flow Podcast, sacou? Ah, o gráfico é ruim lá do Free Fire, não sei o que tal. Cara, beleza. Uma pessoa que chega aqui e fala, beleza, cadê os LEDs? Quem vai no Faustão, no Luciano? Cadê as paradas? Cadê a produção? Pô, numa casa, não sei o que. E daí, vocês quebraram muitas barreiras e acabaram quebrando vários paradigmas na qual vocês acessam o lugar mais íntimo das pessoas. Exatamente. Mas tem gente que acha o Flow ruim. Cara. É uma questão pessoal de gosto. É uma questão pessoal, mas eu vou te falar, o Flow tem revolucionado. E não só o Flow, mas outros podcasts, mas pra mim, principalmente, é o Flow por essa questão de você acessar o íntimo, exatamente porque você quebra toda essa mega estrutura. E ninguém tá falando que o Flow é uma bosta porque não tem estrutura, ou porque não tem o LED. Não, mano. É só porque o Monaco fala muita merda. Então, pra mim, o problema do Free Fire é basicamente porque eu não curto game design. Tá ótimo. E aí, quando eu não curto game design, fodeu. É que a gente é um game à raiz, tá ligado? Cara, eu jogava Mu, Gambá, eu jogava World of Craft, Countstrike 1.6. Eu jogava, mas eu prefiro muito mais Free Fire. Sim. Por uma questão mesmo de, tipo, você se conecta com uma galera, assim, que eu curto muito, a tropa, saca? Claro. E aí, o ponto que eu tava... Caô, é só porque tem um personagem. Eu juro por Deus. Tô suando. Eu tô suando. Direto, eu tô assim, eu tô com meus brother, eu tropa e outro. Tropa não. É, não sei. Sabe? Tipo, e a parada é que... E o personagem eu vou contar pra vocês, mas a parada é que, tipo, o que eu acho só é aquela questão que tava rolando com o Yoda aqui, é que, tipo assim, às vezes, a forma como a gente julga o mundo é a forma como a gente também acha que o mundo vai nos julgar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bobo, assim. Se eu sou um DJ que fala assim, pô, que cara cafona, sobe em cima do palco, fala o microfone e toca essas músicas. Cara chacoteiro. E o dia que eu estivesse subindo em cima do palco e falando o microfone e tocando aquelas músicas? Quer dizer que eu vou achar que o mundo também acha que eu sou um chacoteiro, porque é assim que eu interpreto. Quando você livra desses julgamentos, você fica muito mais livre, entendeu? Pra, inclusive, poder evoluir. E eu acho que o mundo, ele, tipo, não sobrevive quem é o mais forte. Os dinossauros já foram extintos, exceto esse. Os dinossauros já foram extintos. Eu ia falar que tua mãe é minha, mas já tem outro cara. Já tem outro. Já tem outro. Entra na fila. E aí, essa parada que eu estava falando... Cara, nada que a gente falar aqui tudo é pra ser. Tá tudo certo, relaxa. Então, o único dino que sobreviveu, mas assim, os dinossauros já foram. Sim, sim. O que é a nossa adaptação, tá ligado? Com o que está acontecendo. Então, tipo assim, quando o Yoda, tipo, às vezes, tipo, ah, legal, o Free Fire faz uma parada legal social, mas eu jogo uma merda, aí você... Cara, ele mesmo está criando uma própria prisão pra ele, na qual ele joga todos os jogos. Por que ele não pode se interagir com o Free Fire? Só porque o Free Fire explodiu pra caramba, é o jogo número um do Brasil, talvez número um do mundo, tá ligado? Tipo, realmente, de pessoas jogando. Não tem dúvida. E, mais uma vez, o melhor, ele é subjetivo. Com certeza. Sim, com certeza. É uma questão mesmo de... Não, pra mim, o melhor jogo, um monte de gente discorda, eu gosto pra caralho de Dota, fodeu, entendeu? Mas Dota é animal. Não tá, mas... É sensacional. Mas conversa com o cara que joga LOL, o cara vai com a Dota, é uma merda. Tudo bem. E aquela parada, tipo assim, pô, sinceramente, é... Mentira, eles admitem que o Dota é o pai deles, né? Não, tudo bem, mas, sinceramente, fala quem do Brasil real consegue se jogar um Dota. Não, você tem razão. Ninguém joga Dota, só peruano. Só peruano. Só peruano, mas eu concordo demais contigo. Eu acho que o... Que todo o fenômeno do Free Fire, ele é muito importante, especialmente no Brasil e em países que não tem toda essa... Índia, Indonésia, Tailândia, México. É, então... Exatamente onde você vê esse parâmetro social parecido com o Brasil. Sim, 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 sim. Eu acho isso foda. Eu acho isso foda. E o que que rolou? Quando me procuraram pra virar o personagem do Free Fire, primeiro, pô, eu quero um show seu. Eu falei, ah, tá, mas vamos... E aí, por causa daquele meu acesso na China há muitos anos já e tal, acabou fluindo para um... Que era um show, acabou sendo um personagem. Por causa de uma questão de influência que eu já tinha lá fora. Por quê? Como é que tu foi parar na China, cara, pra começar? Cara, então vamos começar pela China. Vamos lá. Há cinco anos atrás, mais ou menos, eu já era o top 44 do mundo nos DJs. O que acontece? Aquele lance da revista. É, já estava. Inclusive, parabéns, você foi pro top 5, né, mano? Da hora. É, fomos caminhando. Cinco anos, chegamos lá. Mas a questão é que eu estava em top 44 e a China não tem Facebook, Instagram, nada disso. Qual que era o parâmetro de referência para eles contratarem DJs? A revista. O top 100, DJ Mag. E quem do DJ dos top 30 queria ir para a China? Ninguém, tá ligado? Então, tipo, eu fui, falei, não, vamos aí, eu quero ir e tal. Eu estava disposto a... E era muito louco que no começo, cara, eu tocava em umas baladas lá que, tipo assim, quem pagava mais, os príncipes pagavam mais a mesa subindo. Aí era uma competição, assim. Eu jogando os caras... Eu tocando os caras jogando. Era uma viagem, tá ligado? Caralho, que maneiro isso daí, cara. Eu estava tocando para os mafiosos aí. Tem muita gente com muito poder na China. É, claro. Tchau, tchau.